Olá, beleza família YouTube? Olha que coisinha linda, esse buguinho. Esses buguinhos são feitos pessoal, em fibra. Ó, que rodona bonita. E olha o tamanhinho que ele é. Muito top, né? Vamos filmar aqui atrás. Ó, tem uns farol aqui em cima. Ele é um motor de fusca. Ó, a lantaninha dele é bonita, hein? Top. Tem esse Santo Antônio aqui, ó. Muito bacana. Falta dar um talento, né? Mas ele é bonitinho, ó. Olha que pequenininho que ele é. Ó, em comparação a uma moto. Né? Eu acho que ele é menor que a moto ainda. Vamos entrar ali dentro dele, pra gente ver. Fazer um teste. E, rapaz, ele é legalzinho, hein? Ó, para-brisinha dele. Velocímetro, gasolina. E falta colocar um contagiro aqui, né? Aqui tá os botãozinhos de iluminação. Aqui tá um... Um retrovisor. Ali o outro. Ele tem som. Cambiozinho de... Quatro marchas do Fusca. Falta um dono. Falta dar um talento. E eu acho que vai vender, sim, desse... Esse burguinho, ó. Pequenininho. Se você tiver interesse, eu vou deixar o WhatsApp aí. O número do WhatsApp. Bacaninha, né? Olha os banquinhos dele, ó. O aparelho é muito pequenininho. Vamos sair. Tudo feito em fibra. Olha ele por cima. Bacana. E para dar uns rolê na fazenda, hein? Estrada de terra deve ser bom, hein? Numa represa, ó. Que bonitinho que ele é. Bem pequenininho. Então é isso, pessoal. Hoje é o buguinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.